Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar o vídeo diário de gravidez de 36 semanas. Agora eu vou tentar gravar toda semana porque eu já estou na reta final, graças a Deus. Hoje é dia 30 de dezembro de 2017, está acabando o ano e essa vez esse ano foi um ano de bênçãos na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Hoje era para ter consulta, né, que agora é toda semana, mas aí o médico não vai atender hoje, ele vai me atender na quarta-feira dia 3. Vou contar para vocês como que foi o Natal. O Natal foi bem, graças a Deus. Eu fiquei tensa pensando, sabe, meu Deus, sabe que o BPR quer que ele nascer agora nessas festas de final de ano? Aí, só que não, né, até agora nada, né, não sei, da manhã para depois. Porque eu não queria muito, sabe, que eu nascesse agora nessas festas de final de ano. Só em janeiro mesmo, no tempo certinho. A partir de hoje, sim, quem diz que pode nascer qualquer hora que já não é mais considerado prematuro. Essa semana eu senti muita dor no pé da barriga e eu comecei também com a secreção vaginal bem líquida e uma coceirinha. Aí eu pensei que era até a candidíase me atacando novamente, que no início da gravidez eu tive. Antes de engravidar também eu tive uns episódios. Aí, quando foi ontem, esse corrimento aumentou e ficou muito amarelo. Aí eu falei com meu marido para ir para a gente ir na emergência. Aí ele falou assim que de noite a gente iria, para ele me levar, porque a maternidade fica longe de casa. Não dá para ir de ônibus, assim. Para voltar é mais fácil, mas para ir não dá. Aí a gente foi na maternidade. Era assim uma infecção. Ela passou uma pomada, uns remédios. E fez um exame de toque para saber se o colo do útero está fechado. Gente, o que é aquilo? Que exame de toque? Primeiro ela olhou com um espéculo, acho que é o nome, espéculo. Um ferrinho lá dentro. Gente, doeu. Eu cheguei a tensionei os músculos do bumbum, assim. Deu um grito. Ai! E aí ela falou assim, agora eu toque. Ela falou, é necessário. Eu falei assim, não, tudo bem. Aí ela pegou e falou assim, empurra o seu corpo. Como se fosse, né, para eu empurrar mesmo, né? Que aí eu ia controlando. Aí, gente do céu, deu um grito lá. Eu, ai, meu Deus, foi doido demais. Eu sou mole para dor, gente. Eu sou muito mole. Aí depois eu fiquei pensando, ai, meu Deus do céu. Eu não aguento parir normal, não dou de conta, não. Foi uma dor, assim, que doou até na alma. Assim, os dois exames que ela fez. Imagina que parei normal, gente, eu não dou conta nunca. Sou muito mole. Ainda bem que eu escolhi cesárea. Aí ela pegou e falou assim, que tava muito infeccionado, né? Que tava com corrimento muito forte. Passou as pomadas e os remédios. Aí eu já comecei ontem mesmo. Ah, passar a pomada. Ai, minhas azaratinhas. Aí eu senti muita dor. Eu tô muito cansada. Eu não tô conseguindo fazer as coisas de casa direito. É muito mole. Eu tô de recesso agora do trabalho, né? Aí eu tenho que voltar lá dia 5 e dia 8. Mas, assim, eu já tô pensando, ai, meu Deus, que preguiça de ir. Porque eu só fico em casa que eu faço... Zaza, dá um tempo, Zaza. Zaza. Ó, será que vai parar? Em casa eu fico assim, eu faço alguma coisinha, eu fico cansada, eu já me deito. E também esses três últimos dias aqui tem feito muito, muito calor. Aí eu ligo o modificador de ar e fico lá. Sabe? Aí é tão bom ficar em casa. A melhor coisa que aconteceu foi tirar esse recesso. Porque eu já não tava aguentando, já tava no meu limite, trabalhando. Ainda mais com crianças. Graças a Deus que chegaram lá esse recesso. Aí o meu parto já tá agendado. Eu agendei ele pro dia 10 de janeiro. Se tudo ocorrer bem, o bebê não quiser nascer antes. Antes mais, pelo visto não. O colo do útero ontem com o exame de toque tá tudo fechadinho. Não tem dilatação, não tem nada. Então, eu acho que vai aguentar super bem. E essa semana eu arrumei as trocasinhas da mala maternidade. Eu mostrei pra vocês. E comecei a arrumar minhas coisas. O que eu comprei a mais pra mim, gente, só foi mais duas camisolinhas. E um sutiãzinho, que eu achei bem baratinho. Mas também sei que dói. Porque na Marisa eu fui lá, as coisas tudo subiu, assim. Porque era do Natal, semana do Natal. Triplicou, sabe, o preço das coisas. Foi pra... Nossa, é um absurdo. Uma camisola de 50, 60 reais. Eu comprei de 20 reais numa banquinha lá. Bem mais simples, claro. Um paninho mais... Mas não adianta, né, gente? Dar duas camisolas, 120 reais, eu achei demais. Comprei mais simples, mais frajutinho, como diz o outro. Mas dá pra usar. Então é isso. Essa semana eu só tô em casa mesmo. Descansando. Fazendo algumas coisinhas. Passa alguém na rua, ela implica. Eu vou mostrar pra vocês a minha barriguinha. Vou levantar aqui. Pra levantar o custo, gente. Pra levantar. E vou mostrar pra vocês a minha barriguinha de hoje. Tá muito perto, né? Deixa eu ver se eu subo aqui em cima do sofá pra ficar melhor. Minha barriguinha de... 37 semanas, gente. 37 semanas. A minha cristalzinha. A cristalzinha que apareceu também no vídeo. 37 semanas na barriguinha. Tá assim. Ai, ai. E agora pra descer. Então é isso. Espero que vocês fiquem cansada. Vou mostrar a minha cristalzinha pra vocês. Quem gosta de ver assim, esses pincéis, gente. Ó. Eu também bai com o ano novo. Mas eu tô toda descabinada. Não, gente. É muito amor. Então é isso. Beijão. Fiquem com Deus e tchau, tchau.